A CIDADE NO BRASIL 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 Quando você foi nascido? Você se lembra? Boa! Agora então... Por favor, tentem relax. Há bastante tempo. Eu preciso te dizer algo. Por favor, escutem. E tentem não se panique. Você já está em coma há bastante tempo. Sim, sim, eu sei. Você gostaria de saber quanto tempo. Eu tenho medo que foi... 9 anos. Dammit! Nosso coma! Nosso coma! Nosso coma! Nosso coma! Calm down. Calm down. Try not to panic. Descame. Try not to panic. Now. You'll be alright. There, now. Just rest. Meio. Como você se sente? Foi uma semana que você chegou, também. Agora, vamos tentar tirar você fora da cama. Neres. Não se preocupe. Você perdeu um pouco de força, mas nós estamos mantendo a sua musculatura através de massagens, CPM-terapy e EMS. Agora, eu preciso explicar algo para você, mas você não deve ser capaz. 9 anos atrás, você foi injurado. Em uma explosão. E no fim de uma pesquisa, nós descobrimos 108 correntes imbedeados dentro. Em addition a shrapnel, também encontramos fragmentos de boneco, e de bonecoco, Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. Look at this. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. One more thing. This X-ray is on your upper body. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. I know it's difficult, but please look down. It's best to see it with your own eyes. Be brave. No, Sakoma. Grigor. Try to calm down. Calm down. Please. Calm down. It's gonna be okay. Yes. Yes. Calm down. Yes. Better. Yes. Yes. It's true. There are those who wish you would never woken up. You should be dead, but you're not. The wells are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide-open world up there, so there's something we need to take care of first. I'm going to change your appearance. We have no other choice. What you look alike, however... Very good. Now, let's remove these bandages. Hmm, your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection. To hide you from those who want you dead. As of today, your name is Ahab. Forget everything. Your name, your past. Fuck. Fuck, fuck. 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 Este é você, como você vive até este dia. Amanhã, você se torna... um phantom. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. little Digoxin to get you back in the game. Come on! O carro não funciona. Estamos saindo daqui. Move it. Let's take the stairs. Let's take the stairs. This isn't going to work. We better take the elevator. What the hell is that? Let's take the stairs. Something's coming. Let's take the stairs. 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 Peguei isso, vamos arrumar isso. Ah! Next time, do it yourself. It's always good to try and measure injuries while hiding from the enemy. Over there. Let's go. This way, hurry. Get down! This way, hurry. 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 Help me. I don't want to die. This way, hurry. 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 Não, não. 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 Não, 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 não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Oh shit. Grenade! Take this! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, 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 oh. There, there. You lost her, bud. O que é isso? E aí Olha for an opening! Shoot him! Keep him back! You get him? We shook him off. Now! I see him! The harbor! We're almost there! Hold him up on him! No! Let's run! No! Well done! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.